Mais um pequeno vídeo aí galera Deixa aí o seu comentário Não só vê o vídeo, mas deixa aí o seu comentário Fala pra mim aí onde você tá Qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país Dias atrás aí eu tava dando uma Fazendo aí uma pesquisa no Youtube E eu consigo ver os lugares que são Os países né Que as pessoas veem os vídeos Eu fiz um monitoramento aí E tem pessoas até em outros países que vê o meu vídeo Mas eu não vejo comentário deles né Então Pra você aí que tá sempre vendo meus vídeos Às vezes não comenta, não fala nada Deixa aí o seu jóia Sei lá, dúvida Crítica, sugestão Será que tem pessoas de outros países que acompanham meus vídeos e eu não Não sei quem são essas pessoas Eu sei que tem, porque eu vejo no Youtube Aonde Qual os países que estão visualizando os vídeos Eu consigo monitorar Só que essas pessoas não se identificam né Não fala quem é, não fala da onde é Seria interessante eu saber da onde é Que país que é né Ou que estado que é Tem muitas pessoas aqui do Brasil Mas Pra mim seria gratificante Que essas pessoas se identificassem Ah, eu tô aqui no Na Colômbia Tô aqui na Argentina Morei aí no Brasil Você passou numa rua Que tem um parente meu que mora Ah, tô aqui no Japão Esse dia eu fazendo lá uma Uma pesquisa Eu vi que Tem pessoas no Japão Que vê meu vídeo Meus vídeos Tem pessoas na Argentina Venezuela Na Itália Tem pessoas que vê meus vídeos Porque eu consigo ver Ver aonde foram Visualizados esses vídeos Mas ao mesmo tempo Eu não sei quem é Porque As pessoas não se identificam né Só visualizam o vídeo Mas não falam nada Mesmo não sabendo quem é Um abraço aí pra todos Bom final de semana Bom sábado Bom domingo Bom domingo Bom domingo Bom domingo Oh, never let me go 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 Aqui é a Alphaville Alphaville Abraço pra todo mundo aí, bom sábado, bom domingo Quem for ver os vídeos aí mais pra frente Boa semana Boa Copa, né, pra todo mundo aí Amanhã é a estreia do Brasil, todo mundo aí na expectativa? É uma pergunta, tá todo mundo aí na expectativa? Tô muito empolgado com o negócio de Copa não, viu galera Eu gosto muito de futebol Mas pra, pra, pra eu mesmo praticar Porque Futebol hoje em dia virou comércio, é só dinheiro Só dinheiro, manipulação e mídia Acabou aquela Aquela paixão que existia antigamente Isso é só o fim 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 Oh, que graças Isso é só o fim Isso é só o fim Abraço aí galera Já passei aí A divisa Barueri Santana de Parnaíba Até os próximos vídeos aí Forte abraço pra todos